O envelhecimento é um processo gradual, que já está acontecendo comigo e com você, apesar de se acelerar a partir dos 40 anos. Eu nasci em 1975, então você faz a conta aí. Bom, conforme nos aproximamos da velhice, o risco de algumas doenças aumenta. Temos que ficar de olho, por exemplo, nos diversos tipos de demência. Inclusive aquela que acompanha o Alzheimer. Mas não precisamos ser reféns da nossa genética. Nós podemos nos preparar para a velhice. Uma das formas de nos prepararmos é fazendo atividade física. A atividade física aeróbica, por exemplo, como as caminhadas, aumenta a produção de fatores de crescimento no cérebro, que favorecem novas conexões neurais e melhora a nossa memória. Outra estratégia muito importante é dormir bem. Na vida moderna, na vida que a gente leva, muitas vezes o fator de saúde mais negligenciado é o sono. As pessoas acordam muito cedo, se estressam muito durante o dia, chegam muito agitadas em casa, passam horas penduradas na internet e dormem mais tarde do que deveriam. E aí o cérebro tem uma maior dificuldade de realizar durante a noite as reações de reparo que são fundamentais para a proteção desse tecido. Tudo o que acontece no nosso corpo depende de nutrientes, de carboidratos, de proteínas, de lipídios, de vitaminas e de minerais. Então, uma alimentação adequada vai proteger o seu cérebro, vai fazer com que ele fique jovem por mais tempo. Existem algumas estratégias na alimentação que vão melhorar a saúde do seu tecido nervoso. Uma delas é você consumir frutas e verduras diariamente. As frutas e verduras fornecem uma quantidade enorme de antioxidantes, tanto vitaminas quanto de minerais como zinco e selênio, que participam da composição de enzimas antioxidantes produzidas pelo nosso próprio corpo, e também de fitoquímicos, substâncias que estão presentes nos alimentos de origem vegetal e que são extremamente protetoras. Além das frutas e verduras, alguns condimentos, como o próprio açafrão, fornecem fitoquímicos muito protetores, muito importantes para o cérebro. E uma outra forma muito tranquila e muito barata de você proteger o seu cérebro é consumindo mais chás. Os chás de ervas, os chás de folhas, também fornecem uma quantidade legal, boa, importante, de fitoquímicos que vão proteger o seu tecido nervoso. Por fim, é muito importante que você fique de olho nos níveis de glicose do seu sangue. Quanto mais alta é a quantidade de glicose, quanto maior é a produção de insulina, maior o risco de demência. Muitos estudos associam a hiperinsulinemia, a hiperglicemia, a maior risco de demência, a maior risco de Alzheimer. Então, dê preferência a alimentos naturais, reduz a quantidade de alimentos processados, industrializados na sua vida, consuma menos açúcar, dê uma estudada no índice glicêmico dos alimentos, dando preferência àqueles alimentos com índice glicêmico mais baixo, ou seja, aos alimentos que contêm açúcares, mas cujo açúcar chega mais lentamente na sua corrente sanguínea, sem desequilibrar tanto a quantidade de glicose que está circulando no seu sangue. Outra dica da nutrição é evitar o consumo de carnes processadas, linguiça, salsicha, salaminho, enfim, as carnes processadas, elas também estão associadas a maior risco de Alzheimer. Então, a nossa dieta, ela precisa ter uma quantidade maior de alimentos de origem vegetal. Nossa dieta deve ser baseada em vegetais. E se você não é vegetariano, evite pelo menos as carnes processadas e dê preferência às carnes brancas em relação às carnes vermelhas. Deixe aí seu comentário, me diga se você tem alguma dúvida, ou então, se você tem alguma sugestão de um novo tema para essa série de nutrição, deixe aí também. Vou adorar conversar com você e, se possível, atenderei ao seu pedido. Um grande abraço, fique também de olho no meu blog, andreatorres.com.br barra blog, porque diariamente eu coloco mais dicas de saúde. e, se você tem alguma dúvida,